Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para você como é que faz a ferragem do pilarete. O pessoal me pergunta muito, Esdras, o que é pilarete na obra? Quem constrói, sabe o que é pilarete. Mas muita gente que está começando, não tem conhecimento do que é essa parte tão importante da obra, que é o pilarete. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para você onde é que a gente usa os pilaretes dentro da obra. E depois eu vou mostrar como é que você faz as medidas para fazer o estribo para cada pilarete que você precisar dentro da obra. Então, é isso aí. Vou mostrar para vocês a obra como é que está, onde é que está os pilaretes. E aí eu vou mostrar para você como é que faz a montagem e como é que mede a ferragem para poder estar fazendo essa peça tão importante da obra. Beleza? Então, vamos lá. Bom pessoal, deixa eu mostrar para vocês a obra, como é que está ficando já. A gente está na primeira semana de trabalho aqui nessa obra. Beleza? Então, eu queria mostrar para vocês aqui como é que está ficando aqui a parte da frente. E também queria fazer umas observações aí para vocês que estão acompanhando o canal. E eu tenho certeza que esses vídeos que eu vou fazer nessa obra aqui vai ajudar muito vocês que estão começando a trabalhar nessa área da construção civil. Beleza? Então, aqui temos o pilarete. O pilarete nada mais é que as esperas que você deixa para os pilares que você vai usar na obra. A diferença é que esse pilarete aqui, ele tem medidas diferentes da medida do estribo do pilar que vai entrar aqui dentro dele. Então, o pilarete tem uma medida, o pilar tem que ter outra medida para poder encaixar aqui dentro. No nosso caso aqui, esse pilarete aqui, ele está quadrado. Está vendo aí? Por que ele está quadrado? Porque a ferragem que vai entrar dentro dele vai ser com estribo sextavado. Então, isso aí depois eu mostro para vocês passo a passo também como faz esse estribo e como monta a ferragem. Para cá, aqui, temos um pilarete. Esse ferro aqui, essa ferragem aqui, ela já não foi montada quadrada. Está vendo? Aqui, ela tem uma medida e aqui, ela tem uma outra medida. Está vendo aí? Então, por que? Porque aqui nesse pilarete, nós vamos entrar com a ferragem de 7 por 17. Queria mostrar para vocês agora, os buracos que estão sendo cavados. Aqui, esse buraco está sendo cavado um por um. Aqui, o solo é todo de areia. E aí, queria mostrar aqui para vocês mais para frente. Lembrando, pessoal, que eu vou mostrar para vocês aí, como é que faz a medição aí dos estribos para fazer o pilarete, tá? Então, aqui, tem mais um buraco. Está um por um também. Um de largura, um de profundidade, tá? Aqui, o pilarete da ferragem 7 por 17. Essa daqui, está com 9 centímetros. Qual a observação que eu tenho que fazer para vocês aqui? É o seguinte, você não pode, no pilarete, usar o ferro inferior ao ferro que você está usando para a obra, tá? Ou seja, se você está usando 10 milímetros, você pode usar ou 10 milímetros ou 12. Mas nunca você vai usar no pilarete 8 milímetros e a ferragem de cima de 10, tá? Então, está usando 10 milímetros aqui, o pilar que você vai usar aqui também pode ser 10 milímetros. O que não pode é, aqui embaixo, ser 8 milímetros e aqui o pilar 10 milímetros, tá? Então, sempre o pilarete é de medida igual ao pilar ou superior e nunca inferior, beleza? Então, aqui, ó, temos o pilarete, essa parte aqui vai ser concretada o pescoço e aqui em cima vai cavar aqui, ó, 60 centímetros de profundidade e vai usar aquelas pedras lá, ó, na base toda ao redor da obra, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a medida da ferragem. Então, pessoal, aí você pode estar pensando, mas se o meu pilarete é de 9, basta eu fazer um estribo de 8 e aí eu já encaixo dentro do pilarete a minha ferragem. Tá certo isso aí? Não! O tamanho do estribo que vai pegar aqui por dentro a ferragem tem que ser menor, muito menor do que o que você fez para o pilarete. Vou mostrar para você agora na prática como é que funciona. Bom, pessoal, eu queria mostrar para vocês agora aqui, ó, esse estribo e o estribo que nós vamos usar no pilar e o estribo que nós vamos usar no pilarete, tá? Esse aqui tem 20 centímetros de fora a fora, esse ferro aqui é de 5.0, tá? E esse estribo aqui é 7 por 17. Então, quando eu fizer a minha ferragem para fazer o pilar, a ferragem ela vai entrar aqui dentro para poder prender na ferragem que vai ser colocada aqui no pilarete. Aí você pode estar pensando, ô Erjas, mas aí ficou com a folga muito grande, né? Você pode estar imaginando isso aí. Mas por que isso acontece? Porque aqui, em cada ponto desse aqui, ó, tá vendo aí? Quero mostrar para vocês assim, bem na prática mesmo, com detalhe, para você entender como é que funciona o nosso trabalho, tá? Vocês que estão começando aí, tem muita coisa ainda para a gente aprender junto, tá? Então, aqui, ó, essa ferragem, ela vai trabalhar aqui, certo? Aqui, ó, então, esse daqui são os ferros do pilarete. E esse aqui é o estribo onde vai colocar os ferros do pilar. Ou seja, tem que ter essa folga aqui, ó, tem que ter essa folga. Quando a ferragem do meu pilar descer aqui, fazer ancoragem nesses ferros que ficam aqui do lado. Entenderam? Então, aí você pode estar pensando, ô Erjas, esse ponto de ancoragem aqui do estribo não vai atrapalhar esse aqui descer? Pode ter ficado essa dúvida aí. Então, o que é que eu posso dizer para você? É que esse estribo, ele só vai descer até chegar na altura desse aqui. Daqui para baixo, vai ser usado só os mergalhão que vai ser ancorado dentro do pilarete, beleza? Então, fica assim, tá? E aí, quando a gente faz a montagem da ferragem, fica tudo bem justinho. E quando a gente faz a montagem da ferragem, vai ficar tudo ancorado, tudo perfeito como deve ser. Como é que você vai saber medir o estribo para poder saber a medida exata? Para quando você for trabalhar aí na sua obra, a ferragem não fique prendendo aí nas laterais. É simples. Para você saber o tamanho do estribo, vamos dizer que você vai fazer o seu pilarete com essa medida, 9 por 20. Então, você vem aqui dentro, pode fazer essa medida aqui, pessoal. É melhor porque aí não fica erro. E você vai medir aqui dentro, tá? Você vai medir aqui, a distância que fica daqui para cá e daqui para cá. Então, vamos dizer, essa medida aqui diminuiu muito. Foi para, aqui ó, 7. Está vendo aí? Aqui ó, foi para 7. Então, essa medida é a perfeita para a gente fazer o nosso trabalho. Aqui ó, está vendo? Para a gente montar a nossa ferragem. Já que aqui vai vir com outro ferro, tipo assim ó, vai ficar aqui ó. Os ferros vão trabalhar assim ó, paralelo na hora de fazer a ancoragem. Está vendo aí? Então, vai prender com o arame aqui e vai prender com o arame aqui. Então, o pilarete vai ficar totalmente unido ao pilar. Aqui, a mesma coisa. Quando eu for fazer a montagem disso aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas, para simplificar tudo, basta você medir essa largura aqui. Vamos dizer que você definiu no seu projeto aí, a largura do pilarete. Então, depois você tem que definir a largura do pilar. Então, basta você fazer essa medida daqui para cá e daqui para cá. Certo? Aí, você pode estar pensando. Ô, Erdas, mas não é mais simples eu cortar a ferragem e encaixar uma dentro da outra? Sim, é mais simples. Mas, normalmente, quando a gente trabalha com um projeto, sempre o ferro do pilarete é mais grosso do que o ferro do pilar. Ou tem a mesma espessura de ferro. A diferença é, vamos dizer, se você vai colocar uma viga baldrame entre pilares, você não vai passar com a ferragem dentro do pilar. Certo? Por quê? Porque aí o seu pilar já está com os estribos, tanto a viga quanto o pilar. Então, você não vai conseguir passar um ali por dentro do outro. A não ser que você já monte no lugar. Então, o pilarete é justamente para isso. Você faz toda a estrutura, você dimensiona todos os pilares, vê onde vai ficar cada um, coloca os pilaretes. Depois que você faz toda a ferragem da viga baldrame, aí, em seguida, você vai e encaixa a ferragem do pilar, dentro da ferragem do pilarete. Entendeu? Então, por esse motivo, a gente faz o pilarete, para não ter que estar deixando só aquele estoco de espera, que, normalmente, quando a gente vai fazer a ancoragem, ela fica muito justa, fica muito apertada ali para fazer a ancoragem. Então, é por isso que a gente sempre deixa os pilaretes prontos e, depois, faz toda a ferragem. Sem falar que o alicerce da obra é mais largo do que a parede. Ou seja, se você coloca a ferragem de um pilar de 7 no meio de uma parede de 20, vai ficar uma diferença muito grande de concreto. Então, para aliviar isso aí, a gente aumenta um pouco o estribo da parte de baixo, onde vai ficar dentro do alicerce, e a parte de cima, a gente diminui a ferragem para 7 centímetros, que é o máximo aí permitido. Então, no próximo vídeo, eu vou estar falando sobre concretagem, como é que você faz a concretagem dos pilares corretas em áreas, em diferentes regiões, principalmente aí na praia, que o pessoal faz muito a concretagem de um pilar com 2 centímetros e meio, onde, na verdade, não é. Então, tudo isso aí, eu vou estar passando para vocês nos próximos vídeos. Então, você que acompanha o nosso trabalho, espero que continue, espero que compartilhe o nosso trabalho. Vou fazer uma playlist dessa obra aqui. O nome dessa playlist vai ser Obra do Zero na Praia. Tá? Então, eu vou colocar essa playlist para vocês aí assistirem todos os vídeos. Eu postei um vídeo sobre essa obra, eu vou e posto lá na nossa playlist. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu mostrei uma parte aí da obra, caso tenha alguma dúvida aí, onde eu mostrei a obra, vocês podem perguntar aí no comentário, que aí eu posso fazer um vídeo ou posso responder para você. Beleza? O que a gente tem que fazer é aprender junto o tempo todo. Então, o nosso canal está aqui para isso. Para a gente em ajudar ao outro. Beleza? Então, é isso aí. Um forte abraço. Fica na paz. Fica na paz.